Eu gostaria de tomar com você hoje um trechinho da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, Colossenses 2, 6 e seguintes, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim nele andai, arraigados nele, nele edificados e apoiados na fé como aprendestes e transbordando em ação de graças. Veja, São Paulo dá conselhos utilíssimos para a nossa vida cristã. Vamos tomar um pouquinho cada passo dessa palavra da Escritura. Assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Como é que a gente recebe a Cristo Jesus na nossa vida? Primeiro, crendo. Crendo em Jesus. E a fé em Jesus, meus irmãos, é uma coisa que a gente renova a cada dia. Que deve crescer a cada dia. Porque se a fé é viva, ela é como tudo aquilo que é vivo. Ela está em constante crescimento. Em constante aprofundamento. Uma fé parada é uma fé morta. Aliás, ela não está parada. Ela vai morrer. Ela vai ficar anêmica. Ela vai desaparecer. Então, primeiro a fé. E a fé leva ao batismo e aos outros sacramentos. Então, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Recebi crendo, sendo batizado. Batizado no Espírito Santo. Que nos é dado naquela água do batismo. Para formar um só corpo na Eucaristia. E quando eu entro, quando recebo o sacramento do batismo. Eu entro no corpo de Cristo que é a igreja. E por isso comungo o corpo de Cristo na Eucaristia. É assim que eu recebo Cristo Jesus o Senhor. Pois bem. Assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Assim nele andai. Arraigados nele. Nele edificados. Nele edificados. Outra palavra importantíssima. A fé não é uma teoria. A fé. Eu dizer que creio em Jesus. Isso mexe com minha vida. Se eu creio em Jesus. Eu devo viver a vida em Jesus. Eu devo cumprir os mandamentos. Eu devo amar como Jesus me mandou amar. Perdoar como Jesus me ensinou a perdoar. Deixar os vícios. A imoralidade. A bebedeira. A roubalheira. A preguiça. A violência. A vaidade. O ciúme. O ódio. A ganância. E por aí vai. Então isto é caminhar em Cristo. Edificado em Cristo. Então assim nele andai. Arraigados nele. Nele edificados. E apoiados na fé. Como aprendestes. E transbordando em ação de graças. Expressão bonita essa. Apoiados na fé. Senhor eu creio em ti. Senhor eu me entrego a ti. Senhor eu confio em ti. Senhor a minha vida eu vivo para ti. E quando a gente vive assim. A gente vive na gratidão ao Senhor. Reconhecendo que tudo é dom de Deus. Reconhecendo a presença do Senhor. Nos momentos da minha vida. Nos bons e nos maus. E assim como diz o apóstolo. Em outra passagem. Por tudo. Dá graças. Quem vive assim. Sabe viver em ação de graças. Sabe que em tudo. Tudo que nos acontece. Nós estamos nas mãos do Senhor. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Uma coisa triste no mundo de hoje. É tantos cristãos. Só de nome. É tantos cristãos. Sem uma vida de amor. De amizade viva. Com Jesus Cristo. Pois bem. Escutando a palavra dele. Celebrando os seus santos sacramentos. Comungando com ele na Eucaristia. Que a gente de verdade. Deixe a nossa vida. Ser inundada por Cristo. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Filho e Espírito Santo. Filho e Espírito Santo. Amém.